Então, você tá aqui no meu jogo, tá grato Mano Calma, 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 calma Hoje estou aqui com o Melo Mendes Hoje estou aqui Vocês sabem quem é? Eu vou revelar em 1, 2, 3 Ação Se você acertou quem era, comenta aí nos comentários Se você acabou de chegar, já comenta aí que horário você chegou E o período do dia, boa tarde, bom dia ou boa noite Nós estamos em um período de boa tarde Em um sol extravagante O Léo Mendes, Léo Futs Hoje ensinará, Léo Três dribles giratórios, Léo, gira Mas o Michael não fazia isso Ah, é pra fazer no Michael Jackson? Aquele chutinho, Léo, aquele chutinho Gostou, né, dessa adaptação? Foi ótimo Nota de 0 a 10 aí pro chutinho do Léo Seguinte, então, três dribles giratórios Quando a gente fala de dribles giratórios, Léo Gosta de tacar a bola longe Parou aí pra ver quem vai buscar Eu ganhei sem querer, eu ia ajudar ele Mas ele foi honesto, então tudo bem O Léo, dribles giratórios que a gente fala Tipo assim, tem dois estilos, né Onde pode ser a bola girando ou o seu corpo Um drible giratório sempre Girou Ou pode ser também, sei lá, pega aqui A bola girou, entendeu? No caso, o Léo é o rei do espinho, né, Léo? O rei dos giros com a bola Posso fazer uma piada? Pode, Léo Dá uma piada, é mais um trocadilho O povo gosta de piada Você falou que eu sou o rei do espinho É, você é o rei do espinho Atualmente É Mas no passado, mais precisamente na adolescência Eu era o rei da espinha Não sei se você consegue enxergar aqui, ó Tem algumas marcas de batalha, ó Gostou do meu trocadilho? Foi horrível Vamos lá, Léo O primeiro drible que você vai fazer Qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo do primeiro drible É simplesmente fazer isso aqui, ó Colocar a bola entre os tornozelos Não precisa nem repetir, eu acho Não, acho que não Então demorou O segundo passo O segundo passo é mais complexo um pouquinho Você vai fazer o seguinte Você vai impulsionar a bola pra frente Com a sua perna mais fraca Assim, ó Eu sou do lado do vídeo É isso Pra ficar bem mastigadinho Eu acho que ele vai ter uns quatro passos, tá? Não vamos dividir em três Vamos dividir em quatro Tá bom Tudo bem? Porque vai ficar mastigadinho Assim, ó Então no lugar de Léo e de três Vai ficar como, Léo? Agora, o terceiro passo Teria você bater na bola pra trás Lembra que você rolou ela pra frente Agora você vai bater ela pra trás Assim, ó Colou pra frente Bateu pra trás Aí ela já vai ficar girando Já vai ficar no esquema pra você imentar o drible E tipo, você bate com a parte de fora do pé No caso Quando você for bater pra trás Você só vai fazer assim, ó Mano, é como se você fosse dar um toquinho de lado Assim, ó Sabe? Como se você fosse dar um elástico Só que você não vai completar o elástico Você vai fazer o início do elástico Então, ó Você vai jogar pra frente E vai bater ela pra trás E aí ela fica girando E de repente ela pode até iludir A sua marcação Porque eu acho que esse é o objetivo, né? De iludir a marcação Porque um drible nada mais é Do que você iludir Porque você iludivriar Caramba, olha só que trocadilho legal Um drible é você Iludivriar Iludivriar Enfim, vamos lá Dando o segmento aqui O quarto passo pra finalizar Jogou Bateu Segurou ela de letrinha Volta E sai O quarto passo é você sair de letra Quarto passo, Dida Seria você segurar de letra E aí quando você segura de letra Provavelmente o bote vai entrar aqui Certo, ó O bote vai entrar Você puxa E sai Certo, agora faz ele rapidinho pra lá Agora rapidinho seria mais ou menos assim, ó Segurou Jogou Saiu Se você gostou desse drible lindo Já vamos deixando gostei Em meta de vai Mil likes Fechou? Léo, agora eu vou fazer o primeiro passo pro segundo drible Você não vai tentar isso aqui? Não, deixa pra você Ah, não, deixa eu tentar Então vai, tenta aí Eu sou bipolar Você chegou Puxou Bateu Tipo isso Agora eu vou fazer mais bonitinho, vai Vou fazer do meu estilo aqui Chegou Tem esse jeito E tem o jeito que você fez aí Que é mais no chão, né? É, exatamente E aí como a gente sempre diz Você pega todo o conceito E aplica o seu estilo Certo, fechou Agora então, segundo drible, Léo Primeiro passo aí pro segundo drible Primeiro passo para o segundo drible Vamos lá O segundo drible é um pouco mais fácil Então eu acho que dá pra dividir em dois ou três passos Certo, certo? Então o primeiro passo Você vai fazer uma pedalada Só que você vai ter contato com a bola Ou seja, assim, ó Entendeu? Por que que você vai dar esse contatinho na bola? Pra ela sobrar pro seu pé esquerdo Que já é onde você vai sair pro drible Vamos lá, de novo O primeiro passo É uma pedalada Só que aí você vai tocar na bola Então vai ser meio que assim, ó Aí a bola já começa a girar Entendeu? Então você faz de uma forma ali Começa, bate com os seus três dedos Seu pé fica mais ou menos assim, ó Ó, mais ou menos assim, ó Você bateu, ó Ela vai girar E vai sobrar aqui, ó No seu pé esquerdo Pra você já sair pro drible Vamos lá Segundo passo Que já é o drible em si Então você vai fazer o seguinte Pedalou Deixou ela escapar E saiu Pro abraço Não, peraí Pro drible Pro abraço é quando é gol, né? Exato Imagina você driblar e você põe o abraço Eu vi um abração nos outros Mas eu driblei Eu fui sempre na hora que você fez aqui, sabia? Foi mesmo? Isso acontece muito Basicamente é que Isso aí você errou Aí, tipo Você fez igual o Ronaldinho, isso Ó, você fez assim, ó Só que isso é tipo uma pedalada Assim, pra dentro Faz em mim, vai Vida vai tá aqui, ó Mentira Ele usa muito isso, né? Sim, mano Esse bagulho funciona demais Sério Se você pegar e treinar E treinar E treinar E virar uma coisa só com você Isso vai funcionar sempre É porque geralmente a galera Às vezes, assim, ó O pessoal mais preconceituoso Tem o preconceito Contra lances de rua, né? Mas isso, mano É muito bom pra você que joga Aquele futebol pegado Porque o cara não vai esperar isso, né? O cara vai achar que você só vai cortar pro lado Exato Aí você vai fazer um negócio diferente E o cara vai ficar pra trás Ele é tão fofinho, né? Ele simplesmente abandonou e foi tomar água Olha aí, galera Mas tão só extravagante Como diz o título Acho que ele quis dizer escaldante Na verdade, a gente começou a vender uma água aí, ó Tem o link dessa água aqui na descrição Compre e tome água Se você beber dessa água Você vai ficar habilidoso Exatamente É água que Toda água a gente toma um golinho Fecha E aí a gente envia pra vocês, tá? Tá por apenas R$ 9,90 Tá louco? Nem a Evian então, cara Enfim, vamos para o terceiro drible Vamos para o terceiro drible Depois da pausa pra hidratação, né? Porque no futebol tem pausa pra hidratação No futebol tem, ó Não pode ter Então, Léo Primeiro passo pro terceiro drible Rapaziada, agora o terceiro drible É um pouco mais complexo Existe perigo Então tome muito cuidado, tá? É simplesmente um elástico duplo, mano Só que a bola vai ficar eternamente girando Tipo o mundo, assim, ó O mundo tá girando Parece que não, mas tá girando Tá? Tá girando, né? Tá bom, seguimos Tô aqui Ó, então como que a gente vai começar? Você vai ter que puxar a bola E fazer uma pedalada Só que aquela pedalada do Ronaldinho Só que aquela pedalada arrastadinha do Ronaldinho Você vai fazer assim, ó Você vai puxar E fazer isso Primeiro passo Puxou Pedalada Arrastadinha Fazendo a bola girar o máximo que você puder Certo? E aí Quando a bola escapa do seu primeiro passo Do primeiro contato Ela já vai sobrar pro seu pé esquerdo Igual no drible anterior No segundo drible, certo? Ela vai sobrar aqui, ó No seu pé esquerdo Só que agora Você vai tentar fazer um elástico Que é uma coisa um pouquinho mais difícil Faz com a esquerda mesmo? Com a esquerda Vamos lá Primeiro passo Puxou Arrastou Ela vai sobrar aqui, ó Certo? No que ela sobrou aqui Você já vai tentar emendar um elástico curtinho De pé esquerdo, ó Entendeu? E aí Esse elástico é muito curtinho Porque ele só vai ficar assim, ó Você vai fazer ele E a bola vai ficar assim na sua frente, ó Pra você já emendar o terceiro passo Que seria um elástico tradicional Ó Tá fácil essa, hein? Entendeu? Essa pra fazer no jogo Essa aqui pra fazer no jogo Só se você for um nível absurdo Não, não, não Vocês vão aprender Eu não consigo fazer no jogo E vão marcar o Léo Eu não quero saber Vai, ó Enfim, vamos lá Ó Você vai puxar Pedaladinho Elástico Elástico Que lindo, cara Faz ela rápida Vamos ver Eu lembrei de um verbo Que lindo, cara Põe aí, doutor Que lindo, cara Vamos lá, então Pedaladinho Do Ronaldinho Elástico Elástico Muito louco, velho Eu não vou tentar fazer isso, não, galera Porque eu preciso gravar mais vídeos depois Eu vou tentar fazer mais rápido Aqui, vai Nossa senhora Agora faz um pra cima do Dira Velho, que drible lindo, mano Faz um pra cima de mim, vai Então, você tá aqui no meu jogo Vai virar Mano Deixa o seu gostei Porque pra trazer esses caras aqui É caro, entendeu? Tamo junto, Léo Muito obrigado pelo vídeo de hoje Você com seu estilo brazuca Falando em brazuca Temos agora a nova camisa da seleção Né, Léo? O link está na descrição Exatamente A nova acabou de lançar Lançou hoje Tamo junto Um beijo no coração de vocês E redes sociais aqui na descrição Léo, quer falar mais alguma coisa aí? Posso matar a minha água? Ali terminar de tomar? Pode ir, vai lá tomar água Tamo junto É nóis Dira Fuuu 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 Obrigado.